Vejam, nossa Révena vai ganhar os buffs das carcaças inicialmente, posteriormente ela vai passar os buffs para as unidades do deck, vejam, ela tá 3-3, fica 4, 5, dando todos esses buffs para as nossas unidades no deck, isso é muito poderoso, com certeza, temos uma Révena 8-10, a gente pode fazer uma bola de neve com isso, só vamos? Ficando 18-20, aqui a gente força um bloco e outro, saudações invocadores no vídeo, hoje trazendo o deck de crescimento exuberante, estreando a carta Espíritos Libertos, essa nova spell que foi bufada, fala o seguinte, dê mais um mais um aos aliados globalmente e depois cause um de dano a tudo, a segunda parte dar o dano pode ser relevante, mas o principal mesmo é o mais um mais um global, por quê? Nesse deck nós levamos os campeões Evelyn e o Deer, isso é interessantíssimo, já que a Evelyn com a sua mecânica de carcaças, também vai ser bufada por esse mais um mais um que ela vai estar gerando as carcaças, dessa forma, as próximas unidades que vão entrar em campo, vão receber o mais um mais um global, mas o dano e defesa das carcaças em campo, deixando as tropas enormes, Agora, se nós queremos deixar tropas grandes, por que não utilizar ainda a Hevna, a Guardiã Mitológica, que quando ela vai entrar no campo de batalha, todas as outras cartas no deck também vão estar recebendo os atributos de ataque e defesa, agora, se nós tivermos já as carcaças em campo, ela primeiro absorve as carcaças e depois faz o buff, dessa forma, olha, é difícil pra Trindamere, Trundle, unidades que também são grandes, conseguir passar pelas defesas nossas, e ainda, como nosso segundo campeão é o Deer, Além dele já poder ter um ataque e defesa enormes, as trocas de posturas, permite a gente varar o dano, dependendo da situação, com o sobrepujar da troca da postura do Guerreros, ou ainda, regeneração, pra impedir do oponente eliminar nossas tropas, agora, no começo do jogo, nós queremos segurar um pouco as manas, se nós tivermos nossos espíritos libertos, tentamos proteger a dominação, já que ela vai colocar carcaça em campo, e ainda assim, ela bufa o nosso ataque em mais um mais zero, devido as nossas outras sinergias, Então, é uma unidade importante se defender, vigilante pra comprar carta, as outras unidades, como Sultur e Vora, elas são um pouco mais dispensáveis, então, tente fazer trocas favoráveis com elas, e das nossas outras spells, nós temos flexibilidade com três irmãs, podendo congelar, jogar numa tumba, cântico dos troços, pra nos ajudar nas disputas, e principalmente no late game, nós levamos ventos rigorosos, pra congelar outras tropas, que possam estar varando dano, E ainda, para Ardex Controles, eu acabei esquecendo o nome, aqueles que perduram, já que é sete manas, um sobrepujar, muitos dos jogadores novos não conhecem essa carta, pode falar assim, nossa, não é interessante, porém, ao me invocar, eu ganho mais um mais um, pra cada aliado que tiver morrido, As carcaças, as unidades que nós trocamos até o late game, já deixam elas enormes, só que agora, vejam, ela também é uma tropa, que é abufada pelas nossas outras sinergias, dessa forma, ela consegue entrar em campo, e finalizar, muitas vezes, num único turno de ataque, esse deck tá muito divertido, e se você gosta de unidades, que tem um crescimento exuberante, vale a pena vocês conferirem, agora, bora conferir as partidas! Seraphine is real, haha, o terror, né? Por mais que nerfa, tá firme e forte, é curioso, porque aqui, se nós conseguimos aumentar os ataques e defesa das nossas tropas, o oponente tem mais dificuldade de lidar, só que pra isso, a gente tem que aceitar muito dano de começo, infelizmente, Não vamos descer tropas, porque pra ele eliminar, é fácil, né? Se nós buffarmos elas, inicialmente, pelo menos a gente tem maiores chances de deixar elas vivas, depois, vindo com a Révena, isso pode ser otimizado, vento seguroso ajuda a parar o Ezreal, eu só não gostaria que ele descesse o Ezreal agora, tá ótimo! Jogamos com os nossos espíritos libertos, é uma match bem difícil pra nós, pra falar a verdade, só que ainda assim, se nós conseguimos segurar, é ótimo! O dano na Seraphine é bom, mas não é ele que faz a maior diferença, o oponente só aguardando pra jogar as cartas, né? Vamos passar, ver o que ele faz Se ele quiser só aceitar pra gente, tá ótimo Tutor vem 2-4, já ajuda muito O que eu gostaria de manter as carcaças vivas, pra nossa Révena Não vale a pena nós gastarmos cartas só pra ele eliminar posteriormente É com certeza É descer a unidade, ele elimina e gera valor pro Ezreal Por enquanto a Seraphine não bota tanta pressão Se fosse um deck com o Victor, provavelmente a gente teria que jogar de outra forma Vamos ver, vamos ver Nossa, ele gastou uma carta muito forte pra pouca coisa, praticamente Agora dá pra desenvolver o Sultor Talvez ele gaste coisa pra eliminar aqui, não teria problema Batemos Ele não deve blocar Mas se ele quiser blocar pra gente, tá ótimo Vocês veem como que pressionar o oponente assim, aos pouquinhos Faz toda a diferença, hein? Tem mana pra proteção Mas não sei se vale a pena gastar aqui Provavelmente não, a gente vai descer a Vora depois Vem que é um bom bloco Tá? Fecha, passamos Gostaria muito da Evelyn, não foi o caso Nós podemos desenvolver mais as tropas Acredito que esse é o caminho Fazer o Sultor Sem problemas Sem problemas tem, né? Mas é o que temos pra hoje Não sei agora Impacto Não é tão bom pra Revena, mas já ajuda Passamos Passamos Vamos lá, Revena vindo É ganancioso da nossa parte buffar aqui? Provavelmente é ganancioso da nossa parte Só que ainda assim São mais buffs que nós colocamos no deck, né? Ó, dominação 8x8 Acho que valeu a pena Bar do Beco A gente tem que começar a pressionar Senão a gente fica muito atrás Precisamos agora de tropas Dar o sobrepujar pra dominação pode ser útil Ou a troca de postura no Sultor com regeneração É bem difícil dele conseguir passar pelo Sultor Temos formas de controle Mas não acho que esse vai ser o caminho Ué Dá pra tentar parar o Ezreal? Dá pra ele tirar o nosso elusivo Boa jogada Com certeza Mas pelo menos ele tá gastando mana E nós temos como tentar parar o Ezreal Congelamento Jogamos com a nossa dominação As carcaças vão ganhar mais poder Só fica em dúvida Se compensa nós podemos sobrepujar aqui Possivelmente sim Força Blocks É, se nós gastarmos aqui Nós temos exatas manas Vou deixar Por mais que a Heavna seria muito boa na situação A gente tem que continuar pressionando aqui Podemos dar a troca de postura de sobrepujar Já fica bem interessante Agora a gente precisa comprar cartas De unidades As tropas já estão gigantescas Vamos ver O oponente tá em dúvida Se ele desce tropas Ou se ele elimina aqui Essa eu não conheço Na primeira vez que você descartar uma carta Ou causar dano no next inimigo Eu ganho mais Mais dois, mais um Brabo Dar um de dano a tudo Não acho que faça tanta diferença Nós jogamos com a nossa Troca de postura do Garreros Dando sobrepujar O oponente não tem Ionia Isso é um detalhe importante Nós notarmos Porque assim Dar um de dano em cada coisa Passamos no momento Temos como proteger aqui também Se necessário Só não sei se nós vamos fazer isso agora Torcer pra pegar uma carta boa Evelyn Excelentíssimo Podemos desenvolver Porque ela ganha o elusivo Nossa 813 E vai ganhar os buffs Meu Deus Evelyn Nossa senhora Só vamos Vindo pra campo de batalha 1313 Elusivo Me parece bom Me parece justo A gente pode buffar ainda Com As nossas três irmãs Supondo que ele desse um Ezreal Que eu acho que é necessário Estã É justo Vamos supor Que o oponente Bloque com alguma unidade Menor Eu vou arriscar Três irmãs Ainda mais que ele gastou aqui Ele já não tem mana Ele é obrigado a fazer o bloque Esse é um dos problemas De deck de Serafine Normalmente não há Tanta defesa Nas tropas E ele consegue Chegar com a Serafine No nível 2 Só que zero Humanas Tem esse detalhe Mas a gente sabe Que enfrentar Deck de Serafine É sempre Complicadíssimo Porque o oponente Consegue virar Muito facilmente Tá Blocou Então a gente pode Buffar Será que ele gasta Cartas agora? Não deveria Deixar uma garota Esperando Sabia? É ruim Deixar uma garota Esperando Sabia? E essa Evelyn Só vamos É três irmãs Pra tentar Fechar na base Sobrepujar Muita carta Todos alinhados Certo Esse daqui É lento Jogamos a spell Das três irmãs Fúria do norte O sepultamento Não é tão válido Quanto a fúria do norte Eu gosto muito Das contrapedras E eu acredito Que a de Fruyord As três irmãs Que não é contrapedras Na verdade Provavelmente É uma das mais fortes É muito flexível Ele pode recuperar vida Tem esse detalhe Com as spells Só que Seraphine Ezreal É um deck Que consegue dar dano Só que não dá Tanto dano assim Nice Hallfield Rush O clássico A lenda O problema Aqui É Ilhas das sombras Já que Ele consegue Passar Por nossas Unidades Sem ser na base Do dano Com certeza Seguramos Espíritos Libertos A errante Vulpina Talvez Não é necessária Pode ser Que estejamos Enganados Mas Aqui A gente precisa Subir o máximo De ataque possível Das nossas tropas Beleza O começo do jogo É um pouco mais lento Pro oponente Tá certo Que ele consegue Acelerar bastante As manas dele Révena É a melhor compra Que nós poderíamos Ter aqui Pra buffar Ou a própria Evelyn Né Révena Nossa Obrigado Deck Que elegância Aqui Agora Nós podemos Desenvolver No próximo turno Preparando O caminho Pro Dyr Uma segunda Révena Vai ser Fundamental Por que? Aqui eu nem Estou contando Tanto Que a gente vai Conseguir Evitar Fechar o jogo Antes A gente vai tentar Picar uma linha De valor Bom que ele Desceu uma unidade Com de defesa Já que a gente Consegue eliminar Aqui com Os espíritos Libertos Deixar o Dyr Enorme Pode ser o caminho Também Pode ser um caminho No 5 A gente vai Buffando Aumentando O ataque Defesa Ah Não compensa Porque ele leva Vingança Não é tão útil Assim pra nós Desenvolvemos Nossa Vora É a vingança Que complica Só que ele precisa Ter a vingança Pra isso Né Tem esse detalhe E esse O Dyr Já tá 6 5 É Tentador Vir com O Dyr Fez essa Play Só pra Conseguir Blocar Nós vamos Vamos bater Já que Tirar as unidades Do campo Dele Pode ser Válido Por mais Que depois Ele Consiga dar Outro Banquete Não importa Tanto Assim a Vora Nesse momento Se ele quiser Dar outro Banquete Tudo bem Ele deixou De ganhar Um de vida Já tá Ótimo Pra nós Vamos Vamos Vir com O Dyr Zão Olha o Trundle Como já Vem Brabo Só que Aqui a gente Já segura Bem 7 6 Dá pra Batermos E zerar Aqui O custo Da postura Né Não Compensa Ele bater Aqui Encerramos Pro próximo Turno Seria Muito Bom Nós desenvolvermos De outra Forma Mas dá Pra fazermos Aqui Inicialmente Agora Nós temos Duas Trocas De postura Podemos Tentar Conectar Com o Dyr Ou Virmos Ainda Com Outro Espírito Liberto Ó Vingança Que a gente Citou É O oponente Teve Desenvolvemos Nosso Sutur Passamos Né A gente Não quer Perder Tropas Pierne 4 5 Jogamos Com a Nossa Heavy Ela ganha Muito Poder Aqui Talvez A gente Pode ser Um pouco Ganancioso E dar Uma troca De postura Eu acho Que nós Vamos ser Um pouco Ganancioso Sim A gente Precisa Ser Na verdade A não ser Que ele Abra Com a Avalanche Seria Horrível Abriu Com a Avalanche Tudo 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 bem Porque nós Nós temos Que nós temos Que jogar Com a Nossa Heavy Né A gente fica Muito Atrás Ele vai Vai gastar Uma Vingança Aqui Por isso Que ele Tá Demorando Curioso Caso Seja Isso Hum O oponente Pensando Bastante Lá Não Sei O que Que ele Pode Tá Planejando Avalanche Certo Paremos Nossa Revenant Já 7 7 O que É Ótimo Depois Nós Podemos Vir Com Nosso Deer O oponente Já Não Bate Tão Fácil Tem Esse Detalhe Será Que ele Vai Ter Uma Segunda Vingança Caso Ele O Tenha O Nosso Bairn É Ótimo Mas Como Nossas Tropas Já Foram Todas Bufadas Já Não Segura Tão Bem Podemos Deixar Essas Tropas Menores Caírem Não Nos Incomoda Porque Desacelera Um pouco O fio Dehush Do oponente Nós Vamos Vir Com Nosso Deer Próximo turno Zerando Zerando Posturas Bem Que ele Não Recebeu Os Buffs Da Heavy Isso Que é Um Tanto Quanto Chato Depende Do que Nós Comprarmos Tá Cântico Dos Trolls Então Vale A pena Nós Jogarmos Com O Deer Nós Buffamos Inicialmente Com Sobrepujar Ou Podemos Vir Com Vigilante Dá pra Fazer As Duas Plays Na Verdade Certo Aqui O oponente Recupera As Manas O que É Um Tanto Quanto Chato 7x7 Já Parece Bom É Nós Vamos Gastar Nossas Duas Posturas Aqui Dando 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 mais Dois Mais Dois Prodir Confirmamos Vingança Nossa Ruína Então O oponente O oponente Teve A forma De Controle Isso É um Tanto Quanto Chato Compramos Uma Das Três Irmãs Não Era Exatamente Que Nós Gostaríamos Só Que Tudo Bem Partida Se Estendendo Pro Late Game O que É Horrível Para Nós Abrimos Com Solidão E Depois Bjerne Só Que Já É Muito Dano Né Ele É Obrigado A Gastar Alguma Coisa Nossa senhora Nossa Aqueles Que Perduram Né Mas Vingança Aqui Certo Estamos Gastando As Emoções Do Oponente Tudo Bem A gente Vai Jogar Com Aquelas Que Perduram Sete Manas Sobra Ainda Para Nós Fazermos Outras Jogadas Que Não Dá Tanto É Para Nós Protegermos Contra Mais Uma Ruína É Uma match Bem Desfavorável Se for Parar Para Pensar Só Que Agora Deve Vir O Feel The Rush Do Oponente Eu Acho Que Ter Tanta Pressa Impacto Pode Ser Útil Nós Criamos Um Poco De Block Também E Vamos Ver Se Ele Gasta Alguma Vingança Porque Aqui Já É Oito Nove Dez Onze Doze Treze De Dano Mas Ainda É Aceitável Eu Acho Que Ele Tem Spells E O The Rush Certo Mais Cedo Ou Mais Tarde Ele Gastaria Linda Mary Trandall Vindo Bravíssimos Só que Pelo menos A gente Consegue Tirar O Pilar Só Vamos Ficando Dezoito Vinte Aqui A gente Força Um Bloco Ou Outro Nós Queremos Bater Para Tirar Uma Tropa Dele Mais Dois Mais Dois Né Confirma Aqui A gente Força Pelo Menos O Bloco No Trindamere Depois Nós Temos Os Congelamentos Fazer Diferente Né É Justo Nossa Dezoito Vinte Aqueles Que Pelduram Tá O 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 Certo Vai Ter Que Sacrificar Esse Trundle Bonitão Aqui Se Quiser Se Manter Vivo Ele Não Não Outro Fio De Rush Isso É Importante Nós Notarmos A Partida Tá Interessante Com Certeza Strindamere Tá Brabo 11 15 Só Que Aqui Tá Maior Só Que Ele Pode Ter Outro Outro Ah Não Ele Não Consegue Jogar Agora O Fio De Rush Tá Certo Vamos Segurar Nossas Três Irmãs Se Nós Fizermos A Primeira E Congelar O Trinda Custa Seis Manas Podemos Jogar Com Vigilante Acredito Que Por Enquanto A Passe Né Será Um Massacre É Por Enquanto A Passa A A Porra Porra De Trinda Temos 19 De Vida Se Ele Só Quiser Passar Tá Queimando O Mesmo Tanto De Mana A A Batendo E Tenta Proteger O Problema Será Se Vier Vingança Nós Temos Mais Uma Compra De Carta Também O Impacto Pode Vier A Ser Útil Coração Caloroso Jogamos aqui É uma pressão a mais E nós podemos congelar O ataque do Trinda Então se ele bater Ah, ele vai puxar aqui com outra tropa A gente abre batendo depois Uh, a partida tá bem curiosa Bem interessante mesmo A Vina Certo, não é isso que nos incomoda Só que o que nós podemos fazer É o seguinte Sepultamento Ele não consegue parar isso agora Nós batemos com o restante O impacto já garante mais dano E nós podemos Buffar o ataque no próximo turno Eu acho que é o caminho Talvez não é ideal Porque se ele só passa Às vezes a gente perde tempo e dá A resposta pra ele descer outro fio de rush Certo Não vamos desenvolver tropas Olha A mim Só batemos Ele tem que eliminar aqui Provavelmente ele consegue Com vingança Ou coisas do tipo Ou não Nós perduramos Nós insistimos E assim A gente conseguiu chegar na vitória Contra fio de rush O oponente com tropas Enormes Só que A gente ainda teve tropas maiores ainda Nice Estamos enfrentando Nasus kindred Esse deck consegue deixar o nasus gigantesco E o problema é que os kindreds conseguem Ultrapassar nossas tropas A partir Da passiva Sem ser por dano Isso pode ser um pouco complicado Nós temos dois espíritos libertos O que pode ser bem útil Passamos Primeiro nós vamos Buffar nossas tropas Depois a gente começa a descê-las A gente vai ter que aceitar esse dano Infelizmente A parte boa É que os espíritos libertos Conseguem dar o dano Nessas tropas menores Limpando né Por mais que o oponente Leve uma atrocidade Eu acredito que no momento A gente tem que correr atrás De buffar nossas unidades mesmo Ele vai comprar Um negação Curioso Mas ele queimou uma mana Pra isso Talvez custe caro Mais pra frente Desacelerar dessa forma O oponente conhece O nosso deck Então ele sabe Que tinha que fazer Essa play Temos a Révena A Labarda Darkin Ainda assim Vamos jogar dessa forma Buffando nossas tropas Por mais que a gente Vai tomar dano aqui Depois a gente bloca É uma aposta arriscada Cinco humanas Provavelmente a play É vir com o Sultor Inicialmente Um 2 robusto Já ajuda a segurar bem Talvez eles O oponente jogue com os Kindreds Pode ser que sim Vamos jogar com a nossa Vora Agora Se o oponente quiser Blocar aqui Muito que bem Ele pode dar 2 de dano aqui Pra evitar o level up Da Evelyn Certo Podemos bater Eu quero tirar as tropas dele O máximo possível Sem problemas Certo O oponente tá vindo Bem pra ofensividade Não tem problema Porque nós vamos vir Com a nossa Révena E depois nós temos Os ventos rigorosos Curioso Nós vamos jogar com o Sultor Pra segurar um pouco do dano Depois nós podemos vir Com a nossa Evelyn Certo Por mais que virar muito dano Nossa Evelyn já vem Pra campo de batalha Nossa Sucubus Vamos tentar contornar Essa partida Que tá bem difícil Pra gente Com certeza 4, 5, 6 8 de dano Em teoria Certo Sem problemas Vejam Nossa Révena Vai ganhar os buffs Das carcaças Inicialmente Posteriormente Ela vai passar os buffs Pras unidades do deck Vejam Ela tá 3, 3 Fica 4 5 Dando todos esses buffs Pras nossas unidades No deck Isso é muito poderoso Com certeza Temos uma Révena 8, 10 A gente pode fazer Uma bola de neve Com isso Só vamos Nasus 8, 8 É Por enquanto Nós temos que segurar Um pouco Esse Nasus Já tá bem grandinho Só que Posteriormente A gente consegue Segurá-lo O Deer 11, 12 Supondo que O oponente Bata Aqui nós Descemos O Deer Porque nós Ainda temos Congelamento 12, 14 Eu acho Que aqui O oponente Não deve Conseguir segurar Certo Temos os Congelamentos Se necessário É curioso Aqui Mas nós Vamos Querer Desenvolver Nossa Heavy Por mais Que o oponente Às vezes Tenha atrocidade Nós conseguimos Congelar Vamos lá Em todas Nossas tropas Além do Buff inicial Dando mais 9, mais 9 Temos um Deer 20, 24 Eu acho Que deve ser O suficiente Para fechar O jogo 20, 24 Poderíamos Buffar Ainda mais As tropas Só que Aqui Já tá Mais do que O suficiente O Nasus É grande Pode até ser Só que As nossas Tropas São muito Maiores Niiice